Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo da nossa série de tonagens de leilão. Para quem não sabe, eu vou pegar um carro aleatório que aparecer no leilão e a gente vai fazer a configuração de tonagem desse carro. E depois a gente vai testar em algumas corridas. Então, beleza. Eu vou entrar aqui na casa de leilões, buscar, vou mandar confirmar aqui. Vamos ver o carro que vai aparecer aqui, que a gente vai fazer a configuração de tonagem. Vou soltar aqui. Vamos lá, vamos esperar. Sem cortes. Vamos ver, vamos ver. Olha, tem um Nissan ali em cima. Podia ser ele, hein? Olha, velho. Aquela Ferrari. Meu Deus. Ferrari SP2. Beleza, eu vou comprar ela aqui. Opções. Comprar o carro. Beleza, aqui está a nossa Ferrari. Eu só acho que eu vou mudar a cor desse carro, hein? Eu vou deixar ela com essa cor branca aqui, com a tonalidade prata. Eu acho que fica mais interessante para a gente visualizar o carro. Lembrando que esse carro aqui é de DLC, tá? Beleza, eu vou entrar aqui em aprimoramento de tonagem, aprimoramento personalizado. Eu já fiz o modelo desse carro aqui, então vai ser fácil eu te mostrar as peças que eu já coloquei nele, tá? Para quem tem esse carro aqui. Eu vou aqui na conversão. Aqui a gente vai colocar tração nas quatro rodas. Porque esse carro aqui, eu acho que ele não tem característica para carro tração traseira. Ele vai perder, por exemplo, para uma McLaren. Então eu vou priorizar um carro mais estético, um carro para você brincar até arriscar no modo online. Esse carro aqui não tem opção de troca de motor, né? E a aspiração aqui eu não vou colocar porque ele vai ficar com a potência absurda. E ele não tem aderência suficiente para a potência que a gente vai colocar nele. Então é melhor deixar ele mais equilibrado. Aqui na parte de aerodinâmica e aparência, eu não vou colocar o para-choque do Forza. Porque não aumenta tanto a questão de aderência. E eu não vou colocar aerofólio do Forza porque eu acho que fica feio nesse carro. Vai destruir o design dele. Então eu vou priorizar a estética externa desse carro. Pneus e aros composto de pneus. Eu coloquei o pneu de Rally. Porque ele não vai perder tanta aceleração GS lateral baseado no nível em que o carro já está. Esse carro aqui, até que ele tem um peso interessante. Ele está na casa dos 1.300 kg. Na minha opinião, o que faltou mais nesse carro aqui foi a questão de aderência. Porque está um pouco abaixo de um carro ideal da classe S2 baseado no peso que ele tem. Largura de pneu dianteiro não. Largura de pneu traseiro eu coloquei no máximo. O estilo do aro do carro, você está vendo aqui que está o original. Largura de pista dianteira não. Largura de pista traseiro eu coloquei no máximo. Conjunto de transmissão. Transmissão não coloquei nada. Linha de transmissão de corrida. Diferencial de corrida. Que esse carro aqui a gente vai utilizar para fazer corrida com ele. Não é para a gente testar a velocidade máxima num retão. Plataforma e controle. Molas e amortecedores eu coloquei de corrida. Barras estabilizadoras a gente sempre coloca porque a gente vai ter uma melhora na questão de entrada e saída de curva. Então é bom colocar dianteira e traseira de corrida. Reforço no chassi eu só coloco mesmo quando não tem jeito. Para baixar o nível do carro. Porque isso aumenta muito o peso. Nesse carro aqui eu não vou colocar. Redução de peso. Deu para a gente colocar redução de peso de corrida. Esse carro é bem pesadinho. Ele pesa 1.600 kg. Tem carro mais pesado. Esse carro aqui deveria ter mais aderência baseado na redução de peso que a gente deu para ele. Mas infelizmente não. Motor. Entrada eu não coloquei. Coletor de admissão eu coloquei de corrida. Eixo de comando eu não coloquei. Válvulas eu coloquei de corrida. Arrefecimento de óleo não. E volante de motor eu coloquei de corrida. Beleza. A parte de aprimoramento do nosso carro é bem simples. Não tem muito segredo. Eu priorizei aqui a questão da estética dele. Se você quiser testar com outras versões tranquilo. Eu vou priorizar do jeito que ele está aqui. Senhor de bola. Nosso carrinho está pronto. Agora eu vou procurar aqui uma corrida para a gente fazer com ele. Tem uma corrida aqui que é bem legal. Essa aqui é da hora para caramba. Ela tem bastante curvas e tem uma reta legal aqui. Nível de dificuldade eu vou colocar aqui no imbatível. Mano. Para quem quiser copiar. Eu vou mostrar aqui a configuração desse carro. Eu deixei ele com a final bem alta. Porque essa pista aqui tem muita velocidade. Então é só dar uma pausa e copiar para quem quiser copiar as peças e a configuração. Para quem quer só andar com o carro. Vou deixar a tonagem compartilhada para você. Beleza. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo. É muito importante o seu like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito já se inscreva. Mano. Por que o Drive Ata freia do nada. Se inscreva aí se você não é inscrito. Para você não perder nada aqui no canal. Beleza. Olha o outro aqui. Olha o outro. Bora, bora, bora. Tem que buscar o primeirão lá. Vai ser até uma galera aqui para passar. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Ainda bem que eu fui do lado certo, hein. Esse aqui me segurou. Essa Ferrari aqui me segurou. Ô, Ferrari. Vai, mano. Vai, vai, mano. Aí. Obrigado. Pode deixar o primeiro sumir, não. Porque senão já era, velho. Ainda mais nessa parte aqui de curva. O bom que já dá para ter uma ideia, né. Do desempenho do carro. É um carro bom. Não é top, não. Mas se o pessoal não estiver apelando no modo online. Pode levar que é GG. Principalmente em velocidade alta. Ele é... Eu acho esse carro muito divertido de andar, mano. Vixe, velho. Tenho que buscar esse aço aí. Caraca. Oi. Bora, bora, bora. Agora vai. Foi não. Opa, ele freou aqui do nada. Opa. Freou do nada ali, velho. Vambora. Ixi. Esse carro parece que tem estressamento na roda traseira. Tem? Deixa aí nos comentários aí que eu acho que ele tem, velho. Ele não saiu de traseira ali. Foi de boa na curva? Será que tem? Mano, vamos nessa corrida de circuito aqui. Que eu estou curioso para saber quanto é que esse carro vira aqui, velho. Show de bola. Vamos lá. Aqui eu sei que o carro bom tem que virar 48. Acho que é 48. Assim, depende das assistências que você está usando aí, né? E se os drive atar, deixa a gente, né? Virar tempo aqui que é difícil. Bora dar licença. Não, não freia não, velho. Meu Deus. Acho que eles fazem isso para o primeirão vazar fora, né? Vou por dentro aqui, tio. Meu Deus. Hamilton foi embora, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui não vai dar para saber se o carro é bom de volta. Ó, já vi que aqui, curva de alta, ele passou mal ali, hein? Para entrar na curva freando ali e quase foi para fora. Vamos ver, vamos ver. O cara freou aqui. Eles freiam do nada, velho. Freia do nada. Essa Mercedes aí, ela não está boa não. Estou esperando chegar a nova. A nova não. A modelo dessa aí, sem ser semipista. Essa aí deixou um pouco a desejar, hein? Bora, 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 bora. Dá licença, pô. Aê! Eu não sei porquê, velho. O cara freia do nada, mano. Freou do nada ali. É difícil ganhar deles, mas sei lá. Eles são programados para fazer alguma coisa. Porque não faz sentido ele estrear ali, mano. E o modo online, hein? Eu acho que só em janeiro que a gente vai ter aquele modo online. Onde a gente vai poder testar as corridas e tal. Gostei dessa cor aqui, viu? É da... É do... Don John Song. Ele que fez essa tonalidade. É um cinza, né? Um branco meio cinza. Eu gosto dessa cor. É a primeira opção lá dos designers. Olha, agora tá brilhando, hein? Ah, não vai dar pra virar tempo aqui. É 58, velho, o tempo aqui, será? Não vai dar pra virar tempo porque os drive-atars estão segurando demais. Mas nessa pista aqui, 48, baixo, né? Dependendo das assistências que você tá usando aí, é um tempo legal. Não é ruim, não. Lembrando, não se esqueça de entrar na Global Cards, tá, mano? O link tá aí na descrição. Ontem a minha Game Pass acabou no meio da live, mano. Ainda bem que o pessoal lá atende qualquer horário que você falar lá. Já eram as 10 horas da noite e a galera me atendeu lá e me arrumou, né? Mas quem quiser comprar... Porque eu sou parceiro, né? Mas quem quiser comprar, o pessoal lá atende de segunda a segunda, tá? Vamos nessa pista aqui, mano. Tem muita curva de alta velocidade. Vamos ver como é que esse carro vai se sair aqui. Vamos lá. Eu deixei a configuração da pista aqui molhada, tá? Pra gente ver o nível de aderência desse carro aqui. Apesar que é baixo, né? O carro pesa 1.300 quilos. Olha, entrou na minha frente e fechou. O carro pesa... Olha os drive-atars, velho. Ah, e deixou passar fácil. Ixi, cara. Se eu acelerasse ali, eu ia arrumar na parede. Na moral, na moral. Nível de aderência... É um carro divertido, né? E é bonito, né, mano? Olha só isso, cara. Que máquina, hein? Pena que a aderência... Tá vindo muito carro nerfado, velho. Os carros de Koenigsegg, só se for, tem que ser muito leve o carro, né? Os carros elétricos... O carro elétrico é nerfado porque, mano, não tem como, né? Se tivesse ter como dar um downgrade na potência dos carros, aí eu acho que ia ter mais aderência. Porque, imagina aí, você tem um carro elétrico aí que tem 2.000 cavalos, parece. Não sei. Convertendo, né? Vamos lá. Uns 2.000 cavalos de potência. Aí, se esse carro tivesse a manobra aí, 10 de manobra, velho. O carro ia andar sozinho no jogo. Ia só ter um carro no modo online. Então, por isso que tem... Essa certa teoria do Forza, né? Que faz um pouco de sentido. Mas tem carros aí que, pô, esse carro aqui deveria ter uma aderência boa, velho. A Ferrari, ela não foca em colocar os carros cheios de aerofólio e tal. Mas elas trabalham... A Ferrari trabalha muito bem em questão da aerodinâmica baseada no desenho do carro. Então, esse carro aqui deveria ter mais aderência. Eu tô com um pouco de dificuldade aqui. E dá pra você perceber aí que se eu acelerar demais aqui nas curvas, o carro vai bater mesmo na parede. Mas é um excelente carro pra você brincar. Principalmente no seco. Deu pra ver aqui que na pista molhada não dá. Se você acha interessante eu fazer algumas corridas com a pista molhada assim pra ver o desempenho do carro, deixe aí nos comentários. É muito importante o seu feedback pra eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Eu aceito sugestões aí nos comentários. Fechou? Muito, muito, muito bom esse carro, velho. Muito bom. Então é isso, meu querido. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Pra você não perder nenhuma dica, nenhuma novidade de Forza Horizon 5 aqui no canal. E não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está aí na descrição do vídeo. Pra você aproveitar promoções de jogos e assinatura Game Pass e Live Gold. Até o próximo vídeo.